Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Plague! E eu vou aqui com essa build, certo? Basicamente é a buildzinha que eu curto muito usar pra ela, é uma build que funciona muito bem pra ela, faz um tempasso que eu não trago essa pema dessa clear aqui no canal, e essa build é uma das mais legais de usar com ela, e ela consiste no... Corruption Intervention, basicamente quando a partida começa só tem 3 dadores que ficam bloqueados, tá ligado? Por 120 segundos, então basicamente eu só tenho 4 genes pra poder patrulhar, e aí a minha estratégia é deixar esses 3 genes bloqueados e ficar vomitando nos 4 genes, tá ligado? Assim que eu ver que alguém ficou vomitado ali no bagulho, GG, eu vou nos geradores e pego os caras, então basicamente eu aplico uma pressão muito forte no início, vocês vão entender bem na prática como é que vai funcionar isso aí que eu tô falando, mano... Bambuzo! Basicamente quando eu pulo nela, eu pulo ela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos, então é muito bom pra Plague, porque se eu conseguir bloquear o cara e ele não ter saída, acabou, eu vou vomitar ele até ele ficar broken, e aí só dá um hitzinho só o cara já cai, então é muito bom o Bambuzo pra ela, velho! Tô com Shadowborn pra aumentar meu campo de visão, eu acho que ajuda bem pro vômito dela, pra eu acertar o vômito direitinho no cara, então esse perk aí me ajuda muito a fazer isso, esse perk é maravilhoso, cara, é o melhor perk do jogo, cara, vou fazer o que, velho? E aqui eu vou contar a autofobia, basicamente ele acrescenta um slowdown de 5% a cada survival que fica machucado, como a Plague é uma killer que deixa os caras machucados o tempo todo, geralmente se os caras ninguém se curar na fonte, eles vão ficar os 4 machucados, então vão ficar com 20% de slowdown em gerar doença, botar gancho e tirar totem, tá ligado? Então esse perkzinho aí dá uma ajuda do caralho pra Plague, e se os caras se curarem acabou, porque eu vou ter os vômito que dão um hit, então eles ficam meio sem opção, velho! Aqui eu vou com o Vili Emetic, mano, basicamente esse addon aí é bem simples, pra eu deixar o cara broken eu tenho que ficar vomitando nele, tá ligado? Até ele ficar broken, esse addon faz com que o cara fique broken muito mais rápido, eu preciso vomitar nele muito menos pra ele ficar broken, pra eu já derrubar, então esse addon aí é quase insta-broken nos caras, então é muito bom, velho! E aqui eu vou com Black Incense, basicamente quando os caras estão broken eles ficam vomitando, e toda vez que eles vomitarem eu vou ver a aura desse cara que vomitou por 5 segundos, então eu tenho uma presença estúpida no mapa, pra counterar isso só segurando na fonte, mas segurando na fonte o meu vômito começa a dar hit e eles perdem, então eles ficam totalmente sem opção com essa build e é muito forte, velho! Então o nosso intuito aqui é esse, vamos dominar as partidas com a Plague, faz um tempasso que eu não trazia ela aqui pro canal, eu sei que vocês gostam muito dela, é uma que eu também gosto, não é mais favorita não, mas eu gosto muito dela, e os vídeos com ela são sempre muito legais, então vamos ver como é que a gente consegue fazer aqui com essa build e a gente pega umas partidas legais, então é isso, mano! Eu sou o SouzaSou, e bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá, velho! Ó, já vou vomitar aqui, é aquela nossa história que eu falei, mano, a gente vai vomitar, a gente tem 4 gente pra patrulhar aqui, certo? Porque a gente tem 3 bloqueados, 3, os mais longe de mim ficam bloqueados, tá bom? E a gente tem 4 gente pra patrulhar só, então fica bem mais fácil de tomar um G no início, já consegui infectar 2 pessoas, isso é muito bom, velho! Ai, cara, e bambu não deixou bigulhar ela aqui, mano, a lenda, viva! O cara tá pescando lanterninha pra mim antes, merecendo a minha gameplay, tá ligado? Como se eu fosse um imbecil, tá ligado? Aqui eu consigo infectar ela, nossa, não foi, não foi, velho! Mais um pouquinho, beleza, agora a gente conseguiu deixar ela broken, é, a gente faz isso pro cara não... Ai, cara, achei que aqui ia ter uma palha, ela usou o Dead Hard. A gente faz isso pro cara não conseguir... Opa, eu não vou nela porque ela vai pegar parte, mas eu vou vir nessa Kate aqui, aproveitar que ela tá em Dead Zone, tá ligado, velho? Consegui deixar ela broken, eu vou ver se ela vai ter Dead Hard... Também tem Dead Hard, esse é porque é muito bom, velho, só que ela só dropando o Insta. Então aqui a gente consegue derrubar ela, a gente vai matar a Nia também, porque ela tem lanterna e vai querer salvar. A gente já mata a Nia também... Não, não quis salvar, não, haha, não foi audaciosa essa Nia, ok, vambora! Temos 2 brokers e mais um infectado, isso é muito perfeito, mano! Isso é muito bom mesmo, velho! Aí sim, miguinha, vambora! Agora eu vou subir ali, que vai ter gente ali, inclusive a Nia tá aqui mesmo, velho! Eu posso cometer uma Tiazinha nela sem problema nenhum, vou descer por aqui... Beleza, ela tem Balance... Não, ela tem Dead Hard, pode crer! Inclusive eu acho que ela nem tá mais com o Dead Hard aqui dela, então eu vou conseguir derrubar ela aqui... Ok... Ela só pula aqui, beleza? E aqui ela cai, perfeito, mano! Agora eu vou dar um just nesse gerador aqui... Tá infectadão, vou até infectar de novo pra resetar esse timer aí, o cara vai salvar lá do gancho, beleza? Perfeito, mano! Não tomamos nenhum gen de cara assim, isso é muito importante pra partida, tá ligado, velho? E agora a gente vai enganchar ela logo aqui, que tem um ganchinho aqui, perfeito, mano! É, eles vão tentar ruxar aquele gen ali... É, machucado mesmo, porque eles tão brucos, hein, né? Não vão tentar se curar na fonte, isso é bom! Isso é muito bom! E se se curar também é bom, é tudo muito bom! É... Eu consigo visualizar onde eles estão, e aí eu consigo derrubar, é tipo um all hack mesmo esse Adão! E aqui é lá o Nela! A outra tá bem longe, ela não vai conseguir chegar a tempo, então eu vou só pegar aqui suavinho mesmo! Né, não, Katezinha? Fala pra mim, ó! Eu tenho um all hack, basicamente, com esses Adãos, tá ligado, velho? Beleza! Já consegui mais um ganchinho aqui, eu posso cometer a Chase nessa Kate, como eu tenho um bambuzo... É, já vai fazer lutar muito a minha Chase! Hello! Do nada! Eu sei o que ela vai fazer, tá ligado? Basicamente, eu sei o que ela vai fazer, isso é muito forte, mano! Você tá louco, velho! Eu vou botar ela nesse ganchinho aqui logo mesmo, que é o mais perto possível, mano! Nice demais! É... Como eu tenho geral infectado agora, eu posso pegar essa fonte pra mim, ó! Tá ligado? E agora eu vou atrás dos caras, porque eu vou tá vendo eles simplesmente, tá vendo? Eu simplesmente vejo eles! E agora é só! Agora o cara já vai pegar uma distância do carai de mim, ó! Porque eles vão tá cagados, né? Machucados, eu com esse vômito aqui ainda! Esse vômito mortal aqui! A mina não sabe que eu tô indo até ela, do nada eu vou aparecer na cara dela aqui, eu vou vomitar aqui já! Não! Aqui, aqui ela tá morta, não tem o que ela fazer aqui! Dead Hard, mandou bem? Tem o que ela fazer sim, Dead Hard, mas não tem por muito tempo, né, velho? Vou deixar ela no chão, porque ela acabou de sair do gancho, então eu vou pegar a Chase com o cara que tá pra cá! Ele vai vomitar já já, então eu vou ver! Ah, é a Nia que tá, ela se... tá, ok! Ela se curou na fonte, então a gente não vai mais ver ela! Nossa, conseguimos esse hit perfeito, velho! A lasquinha do vômito pegou nela, ó! Nice hit demais, velho! Ela não vai dropar! Ok! Agora eu consigo derrubar ela, perfeito, mano! E agora é isso! Pressão zona no mapa, mano! Tem duas Nias iguais, agora que eu vi, eu não sei nem qual que foi pro gancho, mas eu vou pegar essa aqui mesmo! Bora ver, velho! Vambora! É, agora ela já tá infectada já! Porque ela pulou a janela infectada, então ela já se infectou! Quanto mais gente infectada, melhor, mano! Beleza, a gente aproveitou muito bem esse vômito aí, mano! Bom, o cara levantou, saiu correndo! Eu vou pegar a Chase com ele aqui mesmo? Ou vira ali na Nia? Acho que eu vou virar na Nia! Eu tenho um trigem bom aqui, velho! Não, eu vou nele! Vou nele porque eu não quero que esse gen seja feito! Nem ferrando eu quero que esse gen seja feito, mano! Então ele vai vir por onde? Tá, ele pulou e foi pra lá! Não vale mais a pena essa Chase! Eu vou só voltar pra cá mesmo, então! Eu só queria que ele saísse desse gen aqui mesmo! Ah, o cara acabou aquele gen! Nossa, não botei fé que ia ter alguém ali, mano! Achei que esse cara que acabou o gen ia tá salvando, velho! Aí é triste, mano! Eu vim nessa feng aqui, então! Essa parte aqui é bem ruim, então dá pra eu pegar... Ah, não, dá não! Essa parte aqui é boa! E é boa porque dá pra ela me ver ainda! Tá ligado? Então é muito complicado! É só virar na Kate aqui, então, que ela deu esse molinho! Vou esperar o máximo! Eu sou muito paciente! Eu vou esperar muito esse Dead Hard! Caralho! Aí tem uma hora que não dá pra eu esperar, né? Senão o cara pega... Nossa, essa Kate já morre, mano! O Adar é o Kate! Calma aí, cara! Eu não quero te matar ainda não, velho! Que isso, mano! Que isso, velho! Ok, eu vou voltar aqui! Tá todo mundo infectado já de novo! Vou só bater nessa mina aqui! Ah, achei que ela ia pegar a Palette! Mesmo com o Dead Hard eu pegaria ela! Mandou bem aqui com esse Dead Hard! Esse perk é muito bom, velho! Você tá maluco mesmo! Mesmo ele sendo bugado, esse perk é muito bom, velho! Então aqui ela deu o molinho aqui, né, amiguinho? Vou só pegar... Ah, ela também já morre, mano! Calma! Ah, eu vou... Vamos dar o molizão, então, de bobeira! Ah! Bendito seja o Death Sizer Strike, família! Bendito seja, mano! Vou fazer o seguinte! Eu vou atrás dessa mina aqui, que eu sei que ela não morre no gancho! Eu vou tentar distribuir bastante gancho, mas eu nunca vou conseguir! Tá ligado? Eu sei que essa mina não morre! Uau, o High que me faz só rir até ela! Como se fosse nada! Como quem não quer nada de bobeira! O Félix se curou lá, mano! Não tá perdendo tempo esse Félix, não, velho! Tem uma mina ali que eu tô ligado, já já vou conseguir ver ela! Ó aqui, ela se desinfectou! Caramba, velho! Quem que se desinfectou aonde? Pera, tem um cara aqui no canto? Ah, tá! Ele foi pra lá reto, pode crer! Tá, vamos atrás dela, então! Isso aqui é o Félix? Quem que é? Ah, é o Félix! Félix, perfeito! Eu falei que você se rila pra caralho na fonte, beleza! Vou pular por aqui com o bambuzão mesmo, já vou conseguir infectar ele aqui, ó! Beleza, ele já vai ter que se curar de novo se ele quiser não ficar infectado, mano! Esse jenho aqui voltou inteiro, isso é muito bom, ninguém tocou nele, então ele voltou pra caralho, bá! Vou dar a volta por aqui pra ele voltar pra onde eu quero que ele volte! Beleza, consegui dar a broken nele por causa do meu addon roxo, muito bom, velho! E aqui ele tá morto, amiguinho! Vai ser o primeiro gancho desse cara aqui, beleza! Vou tentar dar uma sapo-mé nesses caras tudo, mano! Vambora, família! Vou botar ali nesse gancho aqui, porque é um bom gancho pra patrulhar os ganchos que eu quero, tá ligado? A mena tá indo pra lá, deixa ela ir pra lá, não tem problema! Deixa ela ir pra lá, a gente não vai atrás dela, a gente vai atrás dos caras que estão pra cá, eu vou proteger essa área aqui o máximo que eu conseguir, tá ligado? E a gente sabe que ele tá no gancho porque a gente tem o all-hack aqui, né? Toda vez que eles vomitam, aparece a hora pra mim! Ela deu um dead hard muito louco, velho! Ok, mano! Que ali eu pegava o hit nela, ela achou que eu ia estar atrás dela, tá ligado? Beleza! Aqui ela foi beitada, eu vou fingir que vou pegar ela pra matar o outro cara que tá aqui, que eu tô ligado! É, vamos dar uma sapo-mé nela logo? Vou dar uma sapo-mé num lugar mais bonito, esse lugar aqui é muito feio, família! Tá na hora já do assapo-mé! Pra quem não tá entendendo por que eu tô falando assapo-mé, vocês vão entender agora, fio! Eles tão tudo se curando, acabaram a margem! Só que já vai ter menos um na partida! A sapo-mé! Por isso, pô! E aí, Kate Bonita, pena que foi de base, foi de ralo, fiota, toma! Vambora, vamos correr atrás da partida agora que eles tão... tão bigulhados! Eles conseguiram se curar em todas as fontes possíveis, então eles me deram o poder da Flague, então agora o meu vómito tá dando hit, tá ligado? E vamos olhar, velho, vamos olhar, tem alguém pra cá? Qualquer chase que eu der em alguém, o cara já tá morto, tá ligado? Não tem o que fazer! Se eu, obviamente, fizer o bagulho certo, eu ouvi ela andando, então aqui ela já vai primeiro hit, beleza, perfeito! Vou dar a volta por aqui, mas não vou não, na real! Só a Beta aqui, taca ali! Nossa, deu um Dead Hard, velho! Nossa Senhora! Acho que ela volta, tá? Ela foi pra Tio Ollie, pode crer! Nossa, tem um cara aqui do nada! Ah, é o Félix, tá? Ele não vai chegar, não! Cadê a Feng? Nossa, ela foi reta, ok! Aqui, provavelmente, ela tá morta, por mais que eu não consiga acertar o vômito aqui... É, consegui de qualquer forma, nice! Perfeito, velho! Ela não morre, ela vai pra segunda enganchadinha dela! Beleza, então eu vou me enganchar nesse ganchinho aqui mesmo, nessa pêmba, mano! Vambora, fiote! Agora a gente vai infectar ela! Ah, ela morre sim, caramba! Ela morria, velho! Que loucura, mano! Vou infectar o morto, então, tô nem aí! Queria dar uma sapo menos 4, mas não vai ser possível, família! Vambora, então! É a vida! Essa Aninha também já morre! A gente vai tentar mementar ela agora, velho! Ó, o cara andou ali, eu tô ligado que ele tava andando ali! Eu ouvi ele andando, ele vai tentar acabar aquele gen! Só que eu tenho bambuso, então essa X aqui vai ser bem mais rápida do que o normal por conta do bambuso! A não ser que ela pegue outro looping nela! Fique invertendo os loopings! Beleza, amiga! Toma aí mais vômito pra ficar broken logo! Beleza! Já tá broken, perfeito! Agora eu tenho a visão total dela! Eu posso fazer o jogo psicológico aqui! Nossa, ela foi retão! Que viagem, velho! Ela só foi reto mesmo! Ela tem dead height, então ela vai pegar a pallet! Ah, ok! Não quis! Vai tentar beitar a janela e aquilo, então ela vai de base, mano! Perfeito! O Felix vai estar naquele gen lá, mas a gente vai dar uma sapo menos nela! Fazer o que, né? De bobeirinha! Tá nem cadê em dia, a sapo-mé! Toma! Perfeito! O Felix não vai estar mais nesse gen aqui, obviamente ele já vai ter metido o pezinho dele pra outro lugar pra tentar achar essa hatch, mano! Partida muito bem controlada, mano! O bagulho foi doido! Você tá maluco, velho! A gente controlou muito bem! Ah, já achamos! Já achamos o Felix, velho! Ele foi pra lá? Ele vai acabar achando a hatch, é! Geralmente acham, muito difícil eu achar a hatch primeiro com os caras, viu, mano? Geralmente os caras acham, velho! Ficou triste, mano! Ele achou? Ele achou? Não, ele acha que eu não tinha visto ele só! Achei que ele ia pra lá, eu dei um vômitozão pra lá! Um predict no vômito, mas não deu muito certo, velho! Será que ele acha, mano? Tô apreensivo, velho! Meu Deus! Taca, palhas! Beleza! Por causa do Adon Roach, a gente já conseguiu infectar ele! E aqui é a hit, então! Perfeito! Não achou hatch nada, fio! Sai fora! Hatch not today! Pior que eu não consigo dar o Asapumé nele, porque ele foi uma vez só pro gancho, mas é isso! GGzão, mano! Partida muito bem controlada, família! Muito forte essa build! Tá louco, mano! Bora pra próxima, vai! Caralho! Minha morre aí no família! Minha mapemba! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Mano, pegamos o mesmo mapa! Que loucura é essa, velho! Doideira! Eu gravei um vídeo ontem, que eu peguei, que eu joguei o Demogorgon, daí eu fui e peguei o meu mapa duas vezes seguidas! Agora a mesma coisa! Caralho, o que que tá acontecendo, família? Tá acabando o remapa do jogo, velho! Já era, mano! É a minha estratégia, então! A Nia nem me viu aqui! A da hell, velho! A Nia nem me viu! Vou tentar já deixar ela broken! Nossa, deixamos ela broken já! Ela vai tacar no desespero e ela cai já! Fechou! Perfeito, mano! Não podia ter um início melhor, mano! Não podia ser melhor esse início, família! Vambora! Eu vou enganchá-la já aqui! Eu acho que aqui em cima tem enganchinho sim, né? Porque na última tinha, pelo menos! Mas nem sempre tem! É, não tem não, mané! Tem não, mano! Os ganchos tão mal trabalhosos! Eu não vou dar hit nela porque eu já vou deixar a broken mesmo! Não precisa dar hit! Eu poderia nem conseguir enganchar nem por conta disso! Então aqui já vai lá ou nela! Perfeito! É, eu vou... Vou infectar esse gen aqui, mano! Nice pra caralho! E agora eu já vou infectar aquele ali, velho! Por aqui por cima eu acho que já consigo infectar! Dá pra ver se infectou pelo HUD! Opa! Já tem hit aqui! Beleza! Não consegui infectar o gen, não! Caralho! Não consegui infectar ele também, mané! Será que eu levanto aqui? Ah, ele vai tentar! Não, mas não vai fugir da infecção não, filho! Não vai fugir da infecção não! Rala daqui, fiote! Rala daqui! Eu vou chutar aqui essa pemba! E já vou dar aquela infectada! Beleza! Perfeito, mano! É, eu tenho os quatro genes pra cá! Pera! Opa! Tô ouvindo! Tô ouvindo você! Tô ouvindo você tossir, fiota! Vem cá! Tá presa? Perfeito! Aqui ela já cai! Tem nem caô! Tem nem caô! Vou enganchar logo aqui porque aqui é perto dos genes! Eu tenho um quadrigem aqui! Então eu já vou aproveitar! Os caras tão se curando! O Quentin se curou aqui na minha cara, mano! Que cara louco, velho! Se curar na frente da plague é burrice porque é só ela te infectar de novo, mano! O que os caras tão fazendo, velho? O que é isso? Já ficou broken de novo já ele, ó! A lenda, mano! Beleza! Vamos tentar pegar essa chase o mais rápido possível pra conseguir derrubar ele, mano! Dead hard? Não tem dead hard? Então aqui vai de base, vai de ralo, quente! Beleza, mano! Não é, eles tão se curando errado, velho! Tem hora que é bom se curar sim, mas... Se curou errado na minha cara ali, velho! Já tomou o broken e já caiu, velho! Deu mole em ele, mano! Me entregou um poder ali à toa que eu não precisava! Beleza, o cara que salvou o cara do gancho agora tá infectado! Eu tô vendo ele ali porque ele acabou de vomitar! Eu vou subir aqui e vou dar um... Um ômita nesse girador aqui! Caso a Nia queira voltar pra acabar o gen, ela vai se infectar! O outro foi se curar na fonte, ok? Tudo bom, amiguinha? Tudo bom, amiguinha? Beleza, deixei ela broken! Vou só quebrar essa pemba aqui, suave, tranquilo! Agora eu vou pegar o poder aqui e vou tentar derrubar ela o mais rápido possível, mano! Vambora! Pega essa pemba! O cara se curou ali na fonte, tá vendo? Agora quando ele for salvar o cara do gancho, ele já vai se infectar de novo! Então ele me deu um poder ali à toa, tá ligado? Aqui eu acho que eu consigo meter, hein? Não, não tô de, não tô de, não tô de, não tô de, não tô de... Foi quase, mano! Ele vai ter que salvar o cara e se infectar de novo, não adianta, velho! Senão o cara vai morrer no gancho, pô! Beleza! Como eu tenho o All Hack aqui, né, velho? Eu só vei ela e infecto GG, mano! Esse vômito aqui é muito forte, não dá pra fazer chase com isso, mano! Tem que pegar muita distância, tem que, sei lá, velho! Tem que pegar muita parede e tal pra tu não tomar esse vômito aqui! É muito difícil, vai, fugir disso! Na moral, mano! Beleza! É, agora eu vou correr pra lá que eu acho que tem um cara ali pra aquele... Naquele lado daquele gen! Tudo bem que aquele gen ali eu queria que fizesse mesmo, se for pra fazer algum que seja esse aqui! Tá muito isolado de tudo, tá ligado? Só que eu acho que tem alguém aqui, então! A gente vai vir aqui só pra pegar chase com o cara, não muito pra proteger o gen! Não vou nem chutar, na real! Eu não vi! Vou abrir aqui só por desencargo de consciência, né? Vai que tem alguém aqui, mano! Mas pelo visto não, ninguém salvando ela por enquanto! Ih, o cara veio pra cá! Hum... Ah, qual é? Acabou, mano! Mas ok, eu consigo matá-la aqui de qualquer forma! Foi até melhor ter acabado, ó! Porque eu deixei ela broken! E aqui já vai de ralo, miguia! Foi melhor ter acabado o bagulho do hit! O vômito do hit, mano! Perfeito! Os quatro estão infectados agora! Tudo que eu preciso, mano, falta ela de ficar broken! Agora já ela fica! E agora eu tenho simplesmente a informação de todo mundo! Assim, onde todo mundo tá sempre! E é isso, mano! É, o cara se curou ali, então aparentemente estão os três pra cá! Porque se um se curou, os outros estão infectados! Tem três caras aqui, mano! Perfeito! Então agora eu vou recarregar aqui esse vômito! Esse cara aqui simplesmente se matou! Não entendi o que ele quis fazer aqui! Só vou pegar ele, então, sem caosinho nenhum! E eu vou enganchar aqui perto de... Que isso, gente! Foi você, então, que se desinfectou, né, fiota? Vou pegar uma X com você, vem! Ah, droga! Achei que ela ia estar mais perto, mano! Eu tenho bambuzo! É por isso que eu tô de bambuzo! Só pula aqui, ó! Agora pula aqui! Beleza! E agora ela tá... Simplesmente morta! Não tem nada que ela possa fazer! É só o Dead Hard, né? Como sempre, esse perk maravilhoso! Mas aqui é GG, mano! O cara morreu no gancho! Não teve nem o que ele fazer, velho! Agora eu vou só pegar essa mina aqui, mano! Beleza! Vamos enganchar ela ali! Ela... Acho que vai pra segunda enganchadinha dela! Maravilhindo, fiote! Hehehehe! Ó, o cara acabou o gen lá! Primeiro gen acabado! Olha como a etatofobia estralou aqui nessa partida, mano! Ó, eu tô com vômito ainda! Eu sou uma lenda! Eu tô com vômito que dá hit ainda! Será que chega? Uuuuh! Sei lá, né? Não chega nem ferrando, tá louco, mano! Será que aqui já vomita? Não, tem que vomitar aqui assim, ó! Pronto, beleza! Agora quem salvar ela já vai ficar infectado! Eu vou pegar a Chase com aquela mina lá no canto! Até porque no caminho tem uma fonte que dá hit! Então é só pegar essa pembra dessa fonte! Eu vou ter o all-hack dela, tá ligado? E aí a gente já consegue derrubar essa mina aqui! E ela já vai pra vala! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ó! Já vazou, já vazou! Aqui eu posso dar um predict, ó! Do nada aqui, ó! Hum... Olha que ela escapou, mas não por muito tempo! É GG, miguinha! Eu acho que ela vai pra segunda enganchada! Tem um cara que não morre ainda, eu acho que é ela! Não, na real eu acho que é a Nia que não morre ainda, véi! Acho que essa aqui já vai de B dessa Jill, mano! Não, não, não! Perfeito! Tá, tá, tá! Beleza! É bom que não facilita tanto a partida, mano! Eles tão tudo se curando na fonte, véi! Deixa se curar, mano! Tô nem aí, véi! Não faz engenho bagulho e eu fico com um vômito que dá hit ainda, véi! É muito bom porque essa build aqui faz os caras quererem se curar, porque essa build é muito forte, tá ligado? Se os caras não se curarem é GG, porém se se curar também é GG, tá ligado? Porque, olha aqui! Já foi um hit! Aqui já vai outro! Acabou! Tá vendo? Não tenho o que fazer, mano! Só aceita, fiote! Eu vou já pegar esse vômito aqui, eu tenho poça de sobra, então é só pegá-la aqui! Ela já vai de base, eu não sei se ela tem a DS, né? Não tem DS! Oi, ninhazinha, tudo bom? Não vou te bater! É, eu vou enganchar essa mina aqui, deixar ela aí salvar a outra lá do gancho, né, velho? Pô, tadinha a mina morrendo no segundo gancho é mancada, pô! Deixa a mina ser salva lá tranquilinho, mano! Beleza, isso aqui já foi de base! Eu tenho vômito pra caralho, dá pra aplicar um relugue nesses caras agora, mano! Vambora! Vamos pegar que eu acho que o último vídeo que eu postei de play foi nesse mapa, viu, mano? Eu tive um déjà vu agora, não sei se eu tô louco! Será que eu sou louco, mano? Pra não escapar, escapou! Só a seitonia, só a seitonia! Só a seitonia! Ok, eu trouxe coroa em alguma fonte, então vai me dar a localização dela, vamos ver! Acho que foi aquela fonte ali, lá de trás, mano! Eu acho que ela vai tá fazendo arrasto pro outro lado do mapa agora, vamos ver! Essa linha aqui já vai de base, ela desistiu! Essa partida aqui nem tinha muito o que fazer, os caras só desistiram mesmo! É, será que a Red tá por aqui? Não, não tem como a Red tá por aqui, porque a Red nem spawnou ainda! Teriam que ter mais genes feitos do que gente viva! Só tem um gene feito, teria que ter dois agora, no caso, pra Red já ter aparecido! Ok, já consegui visualizar a mina! A Red geralmente nasce na Sheckley, vamos ver se a gente consegue dar a sorte de não nascer! Não nasceu, família! Acho que aqui a gente consegue o hitzão nela! Não, não conseguimos, droga, velho! Red! Red! Red, não esteja aí, por favor! Não esteja aí, Red! Ela tá desesperada pela Red, mano! Desesperada! Toma! Nossa, que delícia! Família GG! É isso, carai! Not today, mano! All hack build! E se eu não tiver com all hack build, eu tô com um vômito que dá hit! E não existe chase contra isso, mano! GGzão, carai! Então é isso, gente! Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, fechou, mano? Partidinhas incênes aí, com a Plague, mesmo mapa, uma cagada! Espero de verdade que tenham gostado! Fazia tempo que eu não trazia essa aquele aqui no canal, eu sei que vocês gostam muito dela! Fala aí embaixo, tá bom? Se você quer que eu traga ela mais vezes aí, que é sempre muito legal jogar com ela e só tem build de boa pra fazer com ela, mano! Então é isso, fico por aqui, família! Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo! Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho